Fala galera, estamos aqui diretamente do Míster Olimpo, é o maior evento de fisiculturismo do mundo. Só pra avisar vocês, Black Friday FTW, não perca essa oportunidade de ter nosso pré-treino, de ter nossa coqueteleira também, de ter dose. Entra no site, aproveita a loucura, nosso site tá em total Black Friday. Acompanha, Fideriza, tamo junto, é nóis, não perca isso, não perca. Você acha que é diferente a companhia do homem pra companhia da mulher? Já que você tá falando dessa diferença entre homens e mulheres? Eu acho que a mulher é muito mais interessante. Mais interessante de... a companhia dela. A companhia. A companhia, a conversa. As mulheres são muito mais complexas, né? Eu acredito que as mulheres são muito mais complexas. Uma sensibilidade, você quer dizer, né? É, muito mais sensibilidade. A gente também, por exemplo, procura se conhecer muito mais, fazer muito mais terapia, ou, sabe, são sentimentos complexos de, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, sabe? Às vezes o cara não tem. Às vezes o cara é isso, isso, isso. O homem dizem que a mulher quer justamente esse cara. O homem tem dois sentimentos. Um cara mais pragmático, mais objetivo, e também um cara que, aonde a mulher vai chegar com esses questionamentos, o homem vai oferecer segurança. Não, peraí, não se preocupa. Eu não vou oferecer nada, não. Eu não pago a conta, não ofereço segurança, não vem pra cima de mim com esse negócio. Você tá agindo igual feminista, então. Já era. É, eu ia falar isso. Eu ia falar, ah, você é contra dividir conta. Tô enchendo saco, eu tô usando. Então, você é feminista. É que você é humorista, entendeu? Todo homem paga a conta. Hã? Todo homem paga a conta. Mesmo os caras da internet lá, que ficam comentando, ah, eu não pago não, não sei o que, é uma guerra de narrativa em cima dessa parada, entendeu? É, porque virou uma guerra de narrativa. Essa é a discussão, virou uma guerra de narrativa. Porque o que eu acredito, tá? Eu acredito que a galera que tá gritando na internet, falando, meu Deus, eu não pago a conta, não tem dinheiro pra pagar a conta. Não, mas é uma coisa que eu espantar isso. Tipo assim, pra mim não faz diferença. É, pra mim não faz diferença. Você vai pagar a conta ou não. Pra mim, eu posso pagar a minha conta porque eu tenho meu dinheiro, entendeu? Acabou. Acho que é a questão de narrativa mesmo da galera. Mas eu não achei polêmico o que você falou sobre a questão de pagar a conta. Não acho que o homem tem que... Não, mas você tem que ver o que virou no Twitter. Virou, pegar esse corte e falar, essas feias, essas aqui... Eu vi o corte que você falou que você não sai com esse cordomacho. Não sai mesmo? Não sai com esse cordomacho. Não. Assim como não sai com conservador, tem que estar no meio termo. No meio termo? Tem que ser decente só. É, você tem que estar entre o... É que uma coisa que eu falo, pararam de fabricar homem normal? Não, tipo, você tem que estar entre o Silvestre Stallone e o Fiuk. É tipo isso. É. Não pode estar pedindo desculpa por ser homem chorando. É. No BBB e tal, mas também não pode ser o Rock Balboa. Ah, não sei se o Rock Balboa, eu acho que não pode ser o... O Chuck Norris. O filho do Bolsonaro, entendeu? Tipo... Mas o filho do Bolsonaro não é conservador, mano. Como não, filho? O que ele prega? Conservadorismo. Ah, mas pregar uma coisa, tudo bem, mano. Ah, tá. Mas assim, o que ele diz que ele é, né? Todos eles dizem que são super conservadores, que são da família, que blá blá blá. Mas é o que eles dizem. Entendi. E qual que seria o homem normal, então? O homem ideal pra você? Pra mim, o homem ideal é o homem que não tem muita opinião. Porra, aí não dá. Sabe? O homem que, tipo assim, não... Não é que não tem opinião, mas... Tipo uma paniquete, você quer dizer? Pra mim, seria perfeito. Um homem paniquete, que não dê muita opinião, que só aceite a minha vida e vá vivendo. Mas o que que... Mas não era nem isso que eu ia dizer, tá? Porque essa é uma visão do que os homens têm das mulheres. Aham. Normalmente, os homens são super bem-sucedidos, blá blá blá. Eles querem uma mulher troféu. Aham. E, tipo assim... Eles querem a mulher que vai... Você vai desfilar com ela e falar... Olha, essa aqui é minha mulher. Não sei o que. E dependendo disso que ela tá falando. Você nem quer saber. Mas você quer homem com dinheiro? Hum? Você quer homem com dinheiro? Você quer homem com dinheiro? Sim. Gente, se eu puder escolher... Eu vou escolher uma pessoa com dinheiro. Eu tenho dinheiro. Aí eu vou ficar contando moeda com macho pobre. Mas ele pode escolher também a mulher troféu, pô. É isso que eu quero dizer. Não sei, eu sei. Mas é que eu não tô criticando. Não, sim, entendi. Eu só tô dizendo que o homem faz essas escolhas. Que eu tenho dinheiro e tal, eu vou escolher uma mulher troféu. E tudo bem. Entendeu? Cada um faz as suas escolhas em relação aos seus relacionamentos. O que eu acho é que a galera cria um grande caso acima de... Tipo assim, meu Deus. Essa mulher, ela quer um homem com dinheiro. Tá, e daí? Tá, mas o homem sem opinião é sério mesmo? É, eu acho que um homem que não tenha tanta... Porque... É difícil o homem ser inteligente e ser sem opinião ao mesmo tempo. Tipo... Uma pessoa inteligente, ela é uma pessoa flexível com os seus pontos de vista. Mas a estratégia dela é, se ela é bissexual pra isso, que ela usa o homem pra uma ferramenta e ela usa a mulher pra outra, né? É isso. Porque o homem a gente usa pra uma coisa, a mulher a gente... Entendeu? Porque... E aí... E aí... A CIDADE NO BRASIL